E Giovana, pra você hoje, qual seria o perfil ideal de um treinador pro Cruzeiro? Ah, eu acho que é complicado pensar também nisso, porque sabendo de todas as limitações que o Cruzeiro tem nesse momento, né, de não poder contratar jogador, de às vezes faltar salário, é complicado você pensar em um grande nome, né, que talvez seria importante pra dar uma ajeitada em todo elenco, juntar todo mundo e fazer o time reagir realmente que precisa urgentemente. Se não, mesmo que sendo difícil, né, cair pra Sede C, é uma realidade pro Cruzeiro, né, no momento é o que ele precisa fazer, é lutar contra o rebaixamento. Então eu acho que é complicado pensar que é necessário um treinador mais experiente, que seja mais rodado, que possa, que tenha mais nome mesmo, pra dar uma moral mesmo pra equipe, pros jogadores, só que esse treinador talvez não vai querer chegar no Cruzeiro nesse momento, né, sabendo de todas as dificuldades em relação a salário, em relação a contratação de jogadores. Então eu acho que tem que achar um meio termo ali entre um treinador experiente, mas que seja um pouco doidinho mesmo, que tope essa parada realmente pra tirar o Cruzeiro dessa crise. Semana passada o assunto era o Wanderlei Luxemburgo, né, o Cruzeiro falou que não tinha procurado o Luxemburgo, mas o Luxemburgo foi a uma rádio e disse que tinha sido procurado, sim. Você acha que o Luxemburgo agora, por esses episódios, ele já ganha espaço para vir ao Cruzeiro ou os salários atrasados podem pesar? Pesam, sim. Antes da minha opinião, André, em relação à saída do Mozart, eu acho que eles fizeram um acordo, na diretoria, presidência, o Mozart, foi um acordo bem feito, inclusive, que eu acho que não havia mais clima pro Mozart continuar. E ele sai, né, pra tentar aí dar algum contorno na regra que agora é um pouco mais rígida. Em relação ao Luxemburgo, a gente conversa com pessoas ligadas a ele, da época ainda do Atlético, quando ele esteve por aqui, e todos são categóricos, André. O Luxemburgo é um técnico que ele preza por salários. Pra ele, jogadores com salários atrasados não rendem o que ele pede, não fazem o que precisam fazer, e por essa razão seria um problema. Ainda tem a questão da transferência de jogadores, né. Aliás, o Cruzeiro hoje não pode registrar jogadores, seria mais um problema. Eu me lembro que a época da vinda do Felipão, houve um acordo com o Pedrinho, que é um empresário aí muito famoso, do ramo varejista, ele pagou as dívidas à época pra que o Cruzeiro pudesse registrar jogadores. Aqueles que o Felipão pediu vieram, e o Cruzeiro não saiu da situação, porque a crise é muito mais profunda do que simplesmente uma troca de comando técnico. Eu hoje vejo, por exemplo, o Marcelo Oliveira muito mais próximo do Cruzeiro. Até pela relação boa que existe, pela proximidade local mesmo, é um jogador, aliás, é um ex-jogador que conhece o clube, que teve bons momentos pelo clube, que tá aí no mercado disponível já há muito tempo. Eu não acho que um técnico do tamanho do Luxemburgo, não porque o Luxemburgo é muito grande para o Cruzeiro, não é por isso. É pelo momento, é pela situação, e acho que ele não aceitaria nesse momento. Como o Cruzeiro ganhou de tomar não, né. Muitos não na última temporada, seria apenas mais um só.